olá galera do youtube como todos sabem eu sou o roger dos santos do canal viagens do roger e hoje vamos juntos conhecer a cidade de apiacá localizada na região do vale e do café espero que vocês curtam a filmagem não se esqueça de ver no canal deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que morre de curiosidade de saber o que tem apiacá o pessoal 11 11 horas da noite acabam de chegar em apiacá agora estamos em busca de onde dormir ou só um take da cidade à noite pessoal achei que a cidade está vazia também movimentada nossa praça uma praça aqui praça rubens rangel agora é hora de procurar algum lugar de montar a barraca bem que falaram roger no centro cidade passa muito muito muitas carretas não para de passar a cabeça de marmo a gente sabe que a gente sabe vai é o que a gente vai ficar em casa bem que doideira e doideira é uma carreta atrás da outra meu deus do céu será que a pia a cidade dos caminhoneiros aqui está a igreja da matriz e não sabemos onde vamos dormir e já de uma volta na cidade eu vi um campo de futebol vou dar uma olhada que está aí da igreja tem alguma coisa aberta de passar essa noite estou com sono estou cansado com fome ele no banheiro e aqui o centro está bem movimentado eu daria hoje pessoal uma cama um hotel um banho quentinho vai fazer o que vai ser mais uma cidade que não tivemos apoio nenhum hotel alimentação nada 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 mas estamos aqui firme e forte mais de 11 horas da noite empolgados a divulgar a cidade para o mundo sem cobrar um centavo a gente é muito doido né fora coração a mil adrenalina porque não tem onde dormir vamos achar um canto qualquer montar a barraca amanhã sem desmontar e desbravar a cidade comprar uma salsicha alguma coisa fazer um almoço amanhã uma macarronada e vamos que vamos primeira coisa avaliar que a igreja da matriz vamos ver se na igreja da matriz tem algum lugar aberto no fundo que as igrejas costumam ter um galpão alguma coisa assim a mais possivelmente é tudo fechado também aqui lugarzinho gostoso para acampar a pessoa que está aí da igreja mas como de costume tudo fechado aqui deve ser um bar em terceira idade e possivelmente aqui na frente é o ponte das pessoas o bar do Tonico, Jack Daniel caraca quem é você? Jonathan João Vitor vocês moram aqui? aqui a cidade de vocês é bacana? eu gosto tem cachoeiras? tem lindas, perfeitos então pessoal moradores aqui e vão me dar uma dica no instagram para mim amanhã com certeza vou mostrar tudo para vocês a cidade para que tem umas cachoeiras espetaculares cara prazerzão mas é tudo meu agora é o dica de vocês hein? tchau 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 sim top eu achei que ia chegar na cidade ia estar tudo deserto sabe que a cidade do interior parada, ninguém na rua mas está movimentada os jovens todos aqui, um monte de pessoas bonitas, um monte de moças bonitas então pessoal achamos uma opção encontramos aqui uma igreja chamada Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus doutrina se a gente está com opção o que? vou abrir essa porteira aqui parar o carro aqui dentro e acampar nesse gramado cara, não sei se vão xingar a gente ou não, mas é uma igreja eu acredito que não tem problema acampar no gramado de uma igreja né? fazer o que? então vamos que vamos acampar aqui e seja o que Deus quiser pessoal nossa única opção aqui é a igreja barraca montada com sucesso pessoal está escuro ó aqui é uma rua de paralelepípedo tem uma luz aqui tem uma igreja está fantástico aqui um gramado show de bola agora boa noite a todos sentando na barraca aqui desmaiar estrada linda que lugar fantástico e vamos descobrir qual que é o ponto final dessa estrada caminho do campo eu acho que liga a bom jesus do calçado posso estar enganado vamos tentar descobrir onde vai ligar essa estrada ou é mimoso? que que foi guide? nossa mano acabamos de avistar uma cachoeira que bonita vai lá primeira cachoeira agora uma dúvida será que tem algum acesso para essa cachoeira? eu olhei aqui por cima parece que não tem vamos dar uma olhada descer um pouco mais mas vamos descer mais um pouco e tentar observar se tem algum estradinho alguma coisa que dê para chegar na cachoeira estamos aqui no assentamento Santa Fé e vocês viram agora a Cachoeira Santa Fé mas não tem entrada para ela é apenas contemplativa contemplativa que chato e vamos continuar em busca de mais cachoeiras aqui em Apiacar acompanhe com a gente hein aqui pessoal estamos na caminho de bom sucesso já acabamos de passar do assentamento Santa Fé olha que mirante espetacular olha esses picos olha top né pessoal continuando a subida encontramos outras cachoeiras aqui ó uma bem pequena e bem pequenininha mas parece ser particular então vamos continuar a desbravação ainda estamos caminhando e parece que encontramos uma cachoeira porque aqui ó tá vendo tem um corguinho que passa e possivelmente vai dar para uma cachoeira olha aqui pessoal olha só que bacana aqui parece que antigamente tinha uma hidrelétrica alguma coisa ó tá vendo não tem mais olha lá pessoal chegamos no final tem uma queda d'água tem uma uma roda d'água que deve estar bombeando água para as montanhas e carregar café alguma coisa e olha que bacana pena que não tem como chegar voltar né mais uma cachoeira que não é turística agora chegamos no assentamento Teixeirinha 27 famílias assentadas de 29 hectares aqui ó e tem que ter uma placa sobre Che Guevara ser capaz de sentir indenação contra qualquer injustiça vai aqui que top pessoal esse era o cara hein movimenta aqui o assentamento sem terras cara que irado top né agora vou perguntar onde fica bom sucesso é pessoal é pessoal eu ia pedir uma informação para o cara mas o cara achou que estava cumprimentando fiquei no vácuo agora onde que está bom sucesso é para lá ou é para cá eu acho que é para cá ainda estamos andando desbravando o apiacá estávamos indo para bom sucesso pegamos estrada errada estamos no distrito de taquara-su ou taquara-cu e aqui tem uma capelinha bacaninha tem um campo de futebol vou mostrar rapidamente para vocês e deram uma dica passando o campo de futebol pegar a direita a gente vai chegar na cachoeira de bom sucesso que é mais uma cachoeira aqui no espírito aqui de apiacá que é mais uma cachoeira de apiacá e falaram que é bem bacana e a igreja é bem bonitinha pessoal olha bonitinha bonitinha né boa tarde olha que bonitinha boa esperança boa esperança não bom sucesso burro pessoal pessoal olha que bonito caraca pessoal olha essa fazenda que linda e aqui é a fazendinha olha que linda né cara pessoal aqui é uma fazenda de café aqui devia ter muito escravo antigamente né eu acho que era cara que bacana pessoal cara que fazendona olha que bacana e ela é feita de pau a pique ó é pessoal aqui é a famosa fazendinha que lugar espetacular estamos aqui com a maria qual seu nome mesmo seu nome é? regina é uma filmadora 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 da linda da linda da linda da linda ah mesmo verdade cara que bacana pessoal agora vamos mostrar duas cachoeiras pra vocês aqui pessoal recebemos uma dica que falaram que tem uma cachoeira linda aqui onde estamos agora é uma propriedade particular Mas a Dona Maria falou que o dono está aqui e ele permite conhecer. Vamos ver se é aqui. Vou deixar o Márcio falar, porque o Márcio é vergonhoso. Chega lá, pessoal. Escutou o barulho da cachoeira. Então, pessoal, essa parte daqui é um corguinho. É uma corredeira de água. É, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Pessoal, está vendo como é a questão de opinião? Está vendo? A Dona Maria falou que tinha uma cachoeira bacana, mas é uma corredeira. É bacaninha até. Mas é uma corredeira, praticamente. E a cachoeira bacana é a que tem para cima da fazendinha. Vamos falar agora. Olha aquele dilema. Chegamos numa estradinha estranha. Está vendo? Ela vai descer e desce mais. Isso aqui é liso. Possivelmente o carro não consegue ir. Cara, cadê essa cachoeira? Eu vou de a pé. Vamos ver se dá para ir ou não. Possivelmente. Infelizmente o carro não vai chegar até a cachoeira. É, pessoal. Não dá para descer de carro. E o jeito é ir de a pé. Vamos ver se é longe ou não, né? Agora acho que o Márcio quer cozinhar antes de descer para a cachoeira. Vamos ver. Pessoal, chegamos na cachoeira. Mas a moça disse que eles limpam aqui em janeiro só para o turista. Como que é o mês que não vem turista? Está uma capoeira brava e falou que está cheio de mosquito. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dela. Eu vou descendo, né? Vamos lá. Falaram que tem uma queda de 10 metros. E falaram também que é super perigosa. Vamos lá. Uau, uau, uau. Olha que linda. Ali deve ter uma queda espetacular, mas não tem como chegar lá. Uma queda de 10 metros. Pena que não tem como chegar. Cara, que lindo. Hora de voltar, pessoal. Porque está acabando a bateria da máquina. Esqueci de carregar. E está com um cara que está vindo chuva. E aqui é BO, está vendo? Lá em cima está nublado. Se lá na parte de cima estiver chovendo, vem uma tromba d'água aqui e estamos fodidos. Estamos aqui. Um pouquinho para cima da cachoeira vai ser o ponto que a gente vai cozinhar. Porque a Guide e o Márcio e eu estamos com fome. Já são duas horas da tarde. Nossa meta, programar três horas, almoçar, cozinhar em uma hora, sair daqui três horas da tarde, beleza? Combinado? Três horas, Márcio? Uma hora para cozinhar, comer e partir? Então, pessoal, uma hora para cozinhar, a gente almoçar e partimos. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Agora voltei com a Hero 7. Almoço pronto, macarrão com salsicha, um suquinho e vamos lá, hein? Recarregar as energias para continuar desbravando a piacá. Ainda falta bom sucesso. Espetacular. Parabéns. Pessoal, a gente é muito burro, a gente pegou a estrada errada. A gente pegou um caminho errado e chegamos nessa igreja bonita aqui, ó. A gente pediu informação para o rapaz do bar. Obrigadão pela informação, hein? Quando a gente vai voltar, ele falou que tem que pegar uma estrada aqui, subir, pegar a direita, para a gente chegar em bom sucesso. E o Márcio está brigando aqui. E aí? Ali é? Onde nós erramos? Não tinha outra rua, não sei. Acho que nessa aqui que ele falou, a esquerda. Essa rua está enfeitiçada. Não, mas a esquerda a gente não vai passar na igrejinha que ele falou. A gente vai avistar a igreja, mas não passa na igreja. Então, mas é estranho, mano. Olha aquele subidão mesmo que a guide falou. Não, estava errado lá. Estava errado, a gente não passou ali. Minha memória fotográfica não me deixa ficar doida, não. Quem acompanha o paulistano sabe que não deixa ficar doida, né? Eu não fico mesmo, não. Eu sempre lembro dos lugares. E aquela paisagem que ele falou ali, não é a paisagem que você falou. Aqui não é bonito. Então, vamos pegar outra estrada que nos indicaram. Vamos lá. Nós vamos passar naqueles cafés ali em cima. Erramos. Pessoal, não sei que diabo nós fizemos e erramos o caminho. Não sei. Agora estão pegando outra talha com o rapaz meu. Possivelmente chega. Vamos lá. E tipo, não tinha nenhuma possibilidade de errar. E não pegamos uma estrada diferente. Cara, que doideira. Como a gente vai se perder agora? Estamos no meio da lavoura de café perdidos. Achamos o caminho para bom sucesso. E olha que paisagem linda, pessoal. Olha esse paredão. Que espetáculo. Olha. Uau. Top, né? Partimos para bom sucesso. Pessoas, finalmente chegamos em bom sucesso. Como sabemos que chegamos em bom sucesso? Agora vamos desbravar o que tem em bom sucesso. Vamos ver se é lindo? Foi dica de seguidores. Mas, e aí? Chegamos em bom sucesso. O que tem em bom sucesso? Vamos descobrir junto. O que tem em bom sucesso? Chegamos em bom sucesso. Amém. Aleluia, Senhor. Falaram aqui que tem um festival da viola e do café. Uma coisa assim. Olha que praça bonita. A igreja. Caraca, pessoal. Bonitinha a cidade. Depois de tão, tão, tão distante. E pena que a igreja parece que está em reforma. Pessoal, aqui em bom sucesso, ainda tem os babaca com carro de som, acredita? O cara passou o caminete aqui, quase me atropelou e ligou o som no talo com uma música ridícula. Olha lá que eu falo, pessoal, ó. Será que as meninas gostam disso? De entrar num carro com sono no último volume e sair surda? Doideira, né? Ainda bem, graças a Deus, já passei dessa fase. Eu também era babaca, assim. Acredita? É isso aí, pessoal. Aqui é bom sucesso. Bonitinho, bem pequenininho o distrito. Bem conservado. Tem uma igreja bonita, bem pintado. Gostei. Olha essa vista no fundo. Top, né? E a Guide já está se enturmando aqui com os moradores, ó. Olha lá, ó. Mulher se enturmar fácil, né? Olha lá. Já está se enturmando a Guide. Já se enturmou, Guide? Eu já. Já fez amizade? Já estou dos irmãos. Ela já pediu café ou ainda não? Não é, eu faço. Olha o olho dela, Roger. Está brincando. É de verdade, gente. Mentira, eu fiquei vermelho. Olha aqui. Tira uma foto, parece que você é namorado. Caraca! Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? De onde vem esses olhos verdes? Eu faço. Pessoal, morena de olhos verdes. Deixa eu ficar longe. Casado ou solteira? Graças a Deus, eu sou divorciado. Ah, então vou ficar perto. Daí pergunta. Roger, você devia subir na Pedra do Rochedo. Onde está a Pedra do Rochedo? Acabou de descobrir que é esse paredão lindo aqui, ó. Esses que são a Pedra do Rochedo, ó. Que lindo. Que vontade de subir naquele pico lá. Imagine? Que irado. Uau, uau, uau. Fantástico, né, pessoal? Pessoal, eu não posso finalizar esse vídeo aqui de Apiacá. Eu conheci três moças lindas aqui de bom sucesso. Quem é você? Fabiola. Solteira ou casada? Solteira. Tem Instagram? Sim. Fabiola Valadão Monzele. Valadão? Isso. Aí, pessoal, ó. Quer namorar? Sim, claro. Você tem cara de casada? Casada. Verdadíssima. Aqui, pessoal. Qual o seu nome? Fabiola. Casada? Casada. Bem casada. Bem casada. Então, ignora. Tem Instagram? Não. Ainda bem. E agora, pessoal, essa morena aqui. Vem cá. Essa morena de olhos verdes. Qual o seu nome? Flávia. Solteira, né? Solteira. Graças a Deus. Quer namorar? Tô, procura. Sério? Tem Instagram? Tenho, mas não me pergunte o nome que eu não sei. Então, pessoal, eu vou pegar o Instagram dela e só eu vou ter o Instagram dela. E você me segue lá? Sim. E daí, se eu quiser, se der vontade, pode compartilhar para o Brasil inteiro. Vai ter um monte de pretendente. Sim, pode. Vocês duas, hein? E promete uma... Eu procuro que eu falo aqui, sabe, a gente vai naquela. Vem cá, vem cá, vem cá as duas. E promete uma coisa, se der um certo, me convidar para o casamento. Claro que sim. Aí, pessoal, duas morenas lindas solteiras aqui de bom sucesso. Eu falei que elas têm sorte, provavelmente está morena de olhos verdes, porque eu moro longe. Então, eu morasse perto. Se prepare, hein? Eita, coração. Ai, tchau. Tchau. Não vou nem olhar para trás, pessoal. Tchau, senão eu fico. Senão eu fico. Vai abrir um colarão aqui, ó. Pessoal, olha aqui. Estamos... Depois dessa curva, entraremos em São José dos Calçados. Agora sim. Tcharam! Entramos em... Que foi, Gaide? Nossa, mano! São José dos Calçados. Olha que visão que tem aqui, caramba! Por que você tem esse monte de eucalipto, não? Bambu! Até bugou, ó. Olha aqui essa vista. Sai, Gaide. Poxa! Sai, Gaide. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a altura que estamos. Olha isso daqui. A Gaide está brava aqui, pessoal. A gente estava contando. Esse vagabundo me empurrou aqui, vocês viram? Ele disse que é meu irmão ainda. A gente está doido para uma onça aparecer aqui, comer a dona onça. A gente estava maquinando aqui, eu e o Márcio, a gente contou duas morena linda. Duas morena feia. Lindas. Ai, ai. Aqui em Bom Sucesso, a gente estava combinando jogar a Gaide para a onça, para a onça comer a Gaide. Marinaldo, desculpa, Marinaldo. Mas as duas morena eram a gata. Eu ia jogar uma praga, que os pintos não iam funcionar, eu queria ver. Nossa, a gente fica solteiro, imagine. Duas morena lindas, com dois caras que brocha. Xiii, dura nada. Eu ia jogar a praga da diabetes. Não. Ia ter que tomar remédio e ficar ó. Não, pessoal, vamos embora essa aqui. Não, pessoal, depois dessa aqui, estava combinando a dona onça ia comer a Gaide. A gente ia deixar a onça aqui, ia voltar lá para bom sucesso, para as duas morena. E aí voltamos, e elas queriam que a gente dormisse na casa delas. Se a gente fosse acampar lá, pode ficar em casa, minha casa é grande. Ó, o zóio já brilhou, né? Mas foco no projeto, né? Ele ia ter que dar umas 20 viagens no caminhãozinho dele. Eu dou mesmo, puta morena linda, de olhos verdes. E concubinando eu e o Márcio aqui. Não, não dá pra ver nada. Estava concubinando aqui eu e o Márcio, se a dona onça comesse a Gaide. E daí a gente ia voltar pra lá, pras duas morena, né Márcio? Fala assim, aí morena. Cadê a moça que estava com vocês? A onça comeu. Agora estamos solteiros. Já é ou já era? Já é, é, é. A gente ia ficar pra cá em bom sucesso e acabar paulistando no UES. Continuando a história, pessoal. Esse aqui é limpo, pelo jeito. Pessoal, agora sim estamos na divisa entre Apiacá e São José dos Calçados. E olha ao fundo esse mirante espetacular. Olha essa vista. E aqui inicia nosso vídeo sobre São José dos Calçados. Espero que vocês curtam essas filmagens. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar esse like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. que nem desconfiava que existia São José dos Calçados. Não sabemos nada da cidade, não pesquisamos nada. Estamos na mão das dicas dos moradores. E nem entramos em contatos no site de turismo para ver se tem parceria. Vamos na fé e na coragem mostrar pra vocês São José dos Calçados. Está espetacular. 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 Amém.